Eu quero falar também sobre a convocação, eu estou sendo constantemente cobrado, várias pessoas fizeram o concurso do DETRAN, aprovado em primeiro lugar, no interior, na capital também tem vários aprovados, e até o presente momento não foram convocados. O DETRAN é o caixa forte do Estado de Rondônia, tem arrecadação, e eu não entendo por qual motivo o ministro, que eu vou falar não é ministro, que ele é o dono do Estado de Rondônia, o senhor Jorge Braga, que é o dono dos cofres, ele impede de convocar essas pessoas. Eu tive, junto com a Albuquerque, junto com a diretoria do DETRAN, eles têm o maior desejo dessas pessoas serem convocadas, mas existe um impedimento por conta do Jorge Braga, o senhor Jorge Braga, secretário de Estado, ele disse que não tem orçamento. E aí, para minha surpresa, me aporta um projeto de lei, que foi no início do nosso mandato, que discutimos nessa matéria aqui no início do nosso mandato, que é a questão da 327 cargos para a CEPOG. E não é cargozinho, não, é só cargo de, realmente, de elite, nível A. Se não tem orçamento, o senhor Jorge Braga, aí eu quero perguntar, já fizemos o convite para ele, na terça-feira ele está presente, não tem orçamento para nada, ele está fazendo corte em tudo. E o senhor tem 327 vagas para a CEPOG? Eu queria entender isso. Por isso que nós já convidamos o senhor Jorge Braga, secretário, o Cefaz, no caso o Wagner, para estar presente. Quantos milhões será de impacto anualmente para esse grupo, no caso essas pessoas que serão convidadas, ou seja, aprovadas no certame, para a CEPOG? Para a CEPOG. Então, não tem agora, aí eu quero falar também sobre os aprovados da Sejuiz. Tem gente acampada lá em frente do CPA, que até o presente momento não foram convocados. Passaram no certame, fizeram o curso de formação e até o presente momento. E aí, nesta tarde, eu tive a alegria de ter ciência, através da procuradoria da CEGEP, que semana que vem, já existe autorização do Executivo, em convocar a metade. Apenas a metade, né? Era para ser 360. E até 2017, janeiro de 2017, será convocada a outra metade. Aí eu vou fazer também, na oportunidade, deputado Andelino, que o senhor Jorge Braga estiver presente, eu quero saber o impacto e ele vai ter que me justificar. Por qual motivo, motivos plausíveis, ele não convoca essas pessoas aprovadas e ele quer que seja aprovado 300 e poucas vagas para a CEPOG. Faltando segurança, faltando policiais, faltando agente penitenciário, faltando tudo, aí quer criar, diz, não sei o entendimento dele, a secretaria super, hiper secretaria, que assim é tratada. Hoje, o senhor Jorge Braga, ele é o dono da... ele que comanda mesmo as chaves. Mas eu não vou entrar nessa... me delongar muito nessa questão do senhor secretário da CEPOG. Ele vai estar na oportunidade terça-feira e nós iremos ouvir quais são as explicações dele. Obrigado.